Salve, salve rapaziada, seja ouviu mais um videozão aqui no canal de melhores lances dos jogadores O jogador escolhido foi Diego Rubio, teve algum tempinho atrás, teve seu nome especulado no time Mas não foi nada, mais nada menos do que especulação realmente, é um atacante, pois é uma coisa que está necessitando Nasceu 15 de 5 de 93, é chileno, um estrangeiro, seria uma boa, mede 1,79 e perde 1,77 O clube ideal dele é o Colorado Rabbits, time do Estados Unidos, toca atualmente na MLS Mas é um jogador bom, né, e vocês verão logo a seguir os melhores lances de Diego Rubio Então saca só E aí 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 Amém. 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 Amém.